Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica do canal NetFinders Brasil. Hoje nós vamos estar usando o Packet Tracer para falar de um tema muito conhecido no mundo das redes, que é o protocolo Spanning Tree, o STP Spanning Tree Protocol. O que acontece? Quando eu tenho vários switches interligados, surge a necessidade de eu evitar que looping ocorra entre eles. Imaginemos aí que eu tenho três switches, como estamos vendo aí no desenho. Se eu apenas ligo aqui o switch zero no um, zero no dois, caso um dos dois links fale, eu vou ter um switch isolado. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia criar um triângulo entre esses switches, fechando a ligação aqui do switch 1 com o switch 2. O que acontece quando eu faço isso? Há um problema aí que está na tecnologia Ethernet. Um quadro Ethernet, diferente de um pacote IP, ele não tem TTL, ele não tem time to leave, ou seja, ele não consegue detectar que um quadro está em looping e simplesmente ele deixa esse quadro continuar a ser encaminhado aí entre os switches indefinidamente, ocupando aí toda a CPU e memória, porque o quadro não só é retransmitido, né? O quadro não só morre, como ele vai estar gerando aí novos quadros. Imagine que eu tenho um broadcast aí em qualquer um desses três switches, o switch na verdade receberia o tráfego por uma porta, reencaminharia pelas outras, isso indefinidamente, até que o seu hack ali com todos os switches vire uma imensa árvore de Natal ali com 100% de CPU e 100% de memória ocupados. Para evitar isso, né? Surge ali o Spanning Tree Protocol. Qual que é a ideia do Spanning Tree? Primeira coisa, os switches trocam BPDUs, Bridge Protocol Data Units, né? Tem um protocolo de reconhecimento aí dos vizinhos em camada 2, que detecta se há vizinhos interconectados. Eu tenho outros switches de camada 2 aqui. E o que que acontece? Os switches vão escolher uma root bridge, um switch raiz. Todos os switches só vão deixar o caminho livre para chegar até o switch raiz. Caminhos alternativos são bloqueados. Ou seja, se eu tenho esse triângulo amoroso aí entre os três switches, eu vou ter pelo menos um dos lados blocking e os melhores caminhos que chegam até a raiz vão estar encaminhando. Por exemplo, aqui, né? Eu tenho esses três switches. Aparentemente, eu deduzo aí que o switch 1 é o raiz. Por quê? Os switches 0 e 2, eles mantiveram o link até o switch 1 ativo, mas a ligação entre eles aqui, que seria o caminho mais distante do switch 1, foi bloqueado um dos lados, né? Então, o Spunetree funciona assim. Se eu, por acaso, tivesse o switch 0 aqui de cima, o topo da pirâmide como raiz, provavelmente aqui é o link mais distante à base que estaria bloqueada em um dos lados. Se fosse o switch 2 raiz, o link mais distante, né? Que seria aqui esse outro lado, que estaria bloqueado. Nesse caso aqui, eu aposto que o switch 1 é a raiz, porque o caminho mais distante dele está blocking, né? Pelo menos um dos lados está blocking. Como é que eu consigo coletar essa evidência? Eu entro no switch, poderia dar aqui um show spanning tree e, com isso, eu consigo deduzir ali que esse switch é o switch raiz do protocolo spanning tree, né? This bridge is the root, ok? Então, o switch 1 aqui, no caso, ele é a raiz. Todos os outros switches que não são raiz, eles escolhem uma root port. Seria o melhor caminho para chegar até a raiz. Se eu quiser aqui, view preferences, né? Eu quero enxergar qual seria aqui, options, na verdade, né? Eu quero enxergar todos os rótulos de interface aqui, né? Show port, cadê, 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 cadê? Always show port label. Pronto. E aí eu consigo visualizar o nome das interfaces aqui. Se eu entrar nesse primeiro switch aqui e tentar colocar show spanning tree, eu vou verificar que a porta que leva até a raiz é F0 barra 2, aquela que tem o menor custo, que leva até o switch raiz. Então, F0 barra 2 é que leva até a raiz. No caso do switch 2, também dando o comando show spanning tree, eu consigo visualizar aí que a porta que leva até a raiz é a F0 barra 1. No caso desse switch 2, a F0 barra 1 é o caminho que leva até a raiz. Ok, então, na verdade, a ideia do spanning tree é evitar loops, porque agora, se houver um tráfego que seja disparado de uma das portas do switch, esse tráfego, um broadcast, por exemplo, ele vai entrar por essa interface, vai ser transmitida para os vizinhos, mas como a ligação entre esses dois switches aqui, um lado está bloqueado, então eu não vou ter realimentação das rotas. Como que esse switch raiz foi escolhido, tá? Então, existe uma eleição do switch raiz, no qual o switch que tem a menor prioridade é eleito Root Bridge. Só que a prioridade é empatada para todo mundo. Todos os switches começam com a prioridade 32.768. E como spanning tree é igual o reino dos céus, quanto menor a prioridade, melhor, né? Os humildes, os menores serão exaltados aí, a título de Root Bridge. Quanto menor a prioridade, melhor. Eu poderia diminuir a prioridade para forçar a eleição. Se eu não mexo, ele vai olhar para qual switch tem o menor MAC address, e aí quem tem o menor MAC address é que é eleito o raiz. Então, aqui foi, entre aspas, ao acaso, que o switch 1 foi eleito o raiz. Vamos imaginar que eu aumentasse um pouco essa minha topologia aqui, tá? Vamos imaginar que eu tivesse mais switches para poder estar trabalhando aqui. Como é que eu iria fazer se eu tivesse, por exemplo, vou colocar mais um switch aqui, outro switch a colar, e aí vou fazer links redundantes aqui entre eles, né? Então, deixa eu só conectar. Vou conectar aqui. Como eu havia comentado com vocês, a troca de BPDU, ela ocorre com todos os switches que são vizinhos. Então, se eu estou criando novos vizinhos, se entrar um switch com uma prioridade ou com o MAC address menor do que o switch atual, uma nova eleição vai acontecer. Então, a gente vai ter um novo switch raiz sendo eleito aí, tá? Então, a ideia aqui, eu coloquei mais dois elementos e estou criando mais links redundantes para ampliar aqui o caos, né? Então, eu tenho aí, as BPDUs estão sendo trocadas, os switches estão pensando ali, tentando verificar quem será a raiz. E com o tempo aqui, a gente vai ver qual será o switch raiz. Então, algumas coisas para a gente poder detectar o switch raiz. Todas as portas da root bridge ficam forward, todas as portas estão encaminhando. Não existem portas bloqueadas no switch raiz do Spanning Tree, mesmo porque se todos têm que fazer o melhor caminho para ele, então ele vai ficar com todas as interfaces ativas. Ou seja, esses switches da ponta aqui, que eu tenho uma interface laranja, eu já descarto eles como switch raiz, tá? Então, apenas o único que não tem nenhuma interface bloqueada ou é o switch central aqui, que é o switch zero, ou é esse switch 1 que nós temos aqui. Qual seria o melhor switch para ser raiz se eu fosse forçar a barra aqui com o Spanning Tree? O ideal seria que o switch central realmente fosse raiz. Por quê? Porque ele está a um salto de distância de cada um dos outros suítes. E o Spanning Tree, pouca gente sabe, mas tem limitações de diâmetro, tá? Entre dois PCs, ou entre dois dispositivos finais, não pode haver mais do que sete saltos entre eles, né? Ou seja, na verdade são nove dispositivos, né? Se eu tenho o PC da origem, o PC do destino, poderia ter sete switches no máximo no meio do caminho, se a gente fosse traçar em linha reta o caminho entre eles. Então, se eu coloco um switch mais central como raiz, a grande vantagem que nós temos aí é que eu vou ter um diâmetro maior, né? Aqui, no caso, se fosse o switch do meio como raiz, ele estaria a um salto de distância de cada um dos elementos. Como é que eu consigo verificar se o nosso switch zero aqui, ele é o raiz? Eu poderia simplesmente dar aqui o show Spanning Tree e eu teria que ter aquela mensagem de Sbreed is the root. Eu não tenho essa mensagem dizendo que ele é raiz. E ele tem uma porta que leva até a raiz, né? Então, todo switch não raiz tem uma root port. Ele está dizendo que a porta que leva para o switch, que é a raiz da topologia, é a F0 barra 2. Ora, se eu estou aqui, a F0 barra 2 me leva até o switch 1 aqui, ó. Se eu olhar o switch 1, eu vou ver aqui show Spanning Tree, que ele tem aí a prioridade 32768, é a prioridade padrão ali. Ele está na velã 1, né? Mas mostra a mensagem Disbreed is the root. Esse switch, ele é o switch raiz. Como é que eu faço para mudar? Eu falei para vocês que eu posso diminuir a prioridade para tornar um switch raiz e que o switch do meio ali, o switch zero, seria o melhor switch para ser raiz, porque ele está a um salto de distância de cada switch. Vou entrar no switch aqui, vou fazer o seguinte. Entrar no modo de configuração global. Vamos colocar assim, Spanning Tree VLAN 1, que é a VLAN padrão ali, que todas as portas pertencem a ela. Spanning Tree VLAN Priority 0. A menor prioridade é 0. Eu não tenho como dar uma prioridade negativa. Então, a menor prioridade é 0. Quando eu faço isso, automaticamente eu vou forçar a eleição de um novo switch raiz aí. Então, eles vão estar trocando BPDUs aí. Pode demorar... No Spanning Tree clássico, demoraria até no máximo 50 segundos, né? Com rápido Spanning Tree, demoraria bem menos. Mas a ideia aqui é que eu teria que me tornar raiz aqui, né? Então, se eu me tornar raiz, o que vai acontecer? Todas as minhas interfaces têm que ficar forward, verdinhas, encaminhando aqui. E os outros switches, o que eles fariam? Eles deixariam bloqueadas as interfaces que não levam até a raiz. Estou fazendo um pouquinho de sala aqui. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha aqui com o show Spanning Tree. Olha só. Nós já tivemos a mudança que ele está dizendo aqui. Desbridge is the root. Esse switch, ele é a raiz aqui da VLAN 1, tá? Você pode ver aqui que a prioridade está como zero, a menor prioridade possível. Por isso que ele se tornou raiz no processo Spanning Tree ali. E, ó, agora já ocorreu a convergência. Todas as interfaces ficaram verdes. Estão forward, né? Estão encaminhando, tá? E se eu olhar aqui, eu vejo que não existe mais porta root, né? Não existe um caminho que leva até a raiz, porque agora eu, o switch central, sou a própria raiz. E aí, toda a topologia do Spanning Tree foi recalculada, né? Se nós fôssemos fazer aqui o desenho do grafo, né? Da árvore do Spanning Tree, aproveitando esse layout que nós estamos vendo aqui, o que seria? Eu escolhi o switch zero como switch raiz. Então, eu poderia ter aqui o switch... Deixa eu colocar aqui. Aqui eu tenho o switch zero, um, dois, três e quatro, né? Nós temos os quatro switches aí que são exibidos, né? Então, teoricamente, eu poderia ter aí o switch zoom. Colocar as bolinhas de mesmo tamanho, né? Pra ficar mais fácil aqui, pra gente poder entender como seria a topologia, né? Parafraseando aquele filósofo Cazuza, topologia, eu quero uma pra viver, né? O que que acontece aqui? O switch zero é o switch raiz, e aí ele ramifica aqui quem tem ligação direta com a raiz? Todos eles, na verdade, né? Então, os switches um, dois, três e quatro, todos, o melhor caminho aqui tá sendo ser ligado diretamente à raiz, tá? Então, se eu pegar aqui, todos os demais, né? Todos os demais switches, eles estão conectados, né? Então, eu tenho lá quatro switches, e aí a única ligação que realmente importa, né? O único link que não pode ser quebrado, né? Que ele vai ficar, ele tem que estar ativo, é a ligação com o switch raiz aqui, né? Se eu for pegar, então, aqui eu tenho o switch zero, que estaria ligado com o um, o dois, o três e o quatro. Essa é a minha árvore do Spanetri, propriamente dita, né? Aqui tem os itens a mais. O que me interessa é enxergar que eu tenho essa árvore definida. Então, aqui eu tenho lá o switch zero, é a minha raiz. Todos os demais switches, um, dois, três e quatro, estão fazendo o melhor caminho para chegar até o switch raiz, tá? Que é o que nós estamos vendo ali, né? Acho que fica mais fácil ali de se enxergar aí o próprio Spanetri aqui dessa forma. Vamos imaginar o que acontece aí se, por acaso, o switch raiz que está aqui deixa de existir, né? Se o switch raiz aqui deixar de existir, uma nova eleição vai ser feita entre eles, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui poderia desativar a caixa, né? É que ele não tem um cabo para puxar energia, né? Teria que apagar esse cara aqui mesmo para forçar, ou então cortar todas as ligações entre ele ali ou apagar de vez ali o switch. Mas se o switch morrer, aí os switches remanescentes, eles vão fazer uma nova eleição e aquele que tiver a menor prioridade ou então o menor Bridge ID é aquele que vai ser escolhido para ser a nova raiz aí, tá? Se eu for... Deixa eu pegar aqui. Eu quero apagar o switch zero só para forçar a barra aqui, ó. Então, agora, quando eu tirei o switch raiz, os sobreviventes têm que recalcular para verificar quem vai ser a nova raiz ali, tá? Então, ele está pensando, demora ainda um pouquinho, né? Para que ele consiga recalcular isso. Mas daqui a pouco a gente vai ter o vencedor aí. E como eu tenho um quadrilátero aí, né? O que vai acontecer? A ideia é que eu vou ter apenas um dos links ali, apenas um dos lados bloqueados. Ele ainda não convergiu. Geralmente, quando o protocolo converge, eu tenho apenas um lado como blocking, né? Todo o restante fica forward. Olha lá, pronto. A gente teve ali a questão da convergência. Eu só estou vendo uma porta blocking agora. Provavelmente, ali, o switch raiz é um switch aqui de baixo, né? O switch raiz, ele tem que ter todas as portas forward. Se bem que eu tenho vários switches aqui que têm as portas forward aqui, né? Deixa eu pegar, por exemplo, esse switch que tem a porta bloqueada aqui, ó. Provavelmente, ele está dizendo que ele desce aqui para baixo para chegar até a raiz. Pode ser que seja o switch aqui de baixo ou não, né? Se eu pegar aqui agora, que a mudança ocorreu, se eu der aqui um show spanning tree, eu vejo que o caminho que leva para a raiz é a porta 2 mesmo. Então, a porta 2 me leva para a nova raiz que foi eleita. Se eu chegar aqui e der um show spanning tree, esse switch é a switch raiz? Não, porque ele está dizendo para chegar na raiz tem que fazer mais um salto, tem que sair pela porta F0 barra 1. Ok, se eu sair pela F0 barra 1, eu chego nesse outro switch aqui. Esse outro switch, provavelmente é a raiz. Show spanning tree. Olha lá, this bridge is the root. Esse switch é o switch raiz. Todas as portas estão encaminhando, né? Então, o switch 1 aqui foi o novo eleito, né? E, assim, realmente o link mais distante dele, o melhor caminho para o 3 chegar é direto, para o 2 chegar é direto. O 2 escolheu o caminho, aliás, o switch, o switch aqui do canto, né? Ele escolheu descer pelo 2 também para chegar até a raiz. O caminho mais distante é esse daqui, onde eu tenho o link bloqueado e aí eu tenho o looping fechado. Aliás, o looping não está fechado, o looping está aberto, né? Ou seja, ele não consegue fazer looping porque aí tem uma porta bloqueada. E eu espero que, assim, eles consigam ter uma noção melhor de como o Spanning Tree funciona. Tem muita coisa para falar do Spanning Tree, né? Tem o Spanning Tree Toolkit ali, falar a respeito de como são os mecanismos de proteção do Spanning Tree, né? LoopGuard, BPDUGuard, RootGuard, Deus que o guarde. Tem um monte de features de proteção. Tem as diferenças entre Spanning Tree, RSTP, MSTP, PVSTP, enfim. Se você tem interesse no assunto, quer saber mais sobre o Spanning Tree, deixa aí nos comentários sugestões aí de novos vídeos abordando tópicos relacionados aí ao Spanning Tree Protocol. Um grande abraço a todos. Até a próxima.